Mundo Bita, Pérecles e Tiaguinho apresentam O que é o que é o amor? O que é o que é o amor? É o brilho no olhar da mamãe que embala o bebê O que é o que é o amor? É o verso do samba, canção que eu fiz pra você É decente, família unida, é carinho de irmã e irmão É um braço pra nos levantar se caímos no chão É o bloco que vem na avenida, prota, doce, tirada do pé É o abraço que quem tá ali, quem quer e vier Ei, família, ponta firme Ei, papai do céu, olha por nós Pra que a gente realize Todo sonho que a gente sonhar Que a saúde não vá nos faltar Que a criança da gente não pare jamais de brincar Lê, 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 l É o amor, é o verso do samba, a canção que eu fiz pra você É o choro depois da partida, é o beijo no reencontrar É certeza que temos no mundo em quem confiar É o compartilhar toda a vida, é a velha fazendo seu mel É saber que viemos aqui pra cumprir um papel Ei família, ponta firme, ei papai do céu Olha por nós, pra que a gente realize Todo sonho que a gente sonhar, que a saúde não vá nos faltar Que a criança da gente não pare jamais de Lê, 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 l Mr. Plot